Onde tudo acontece, tudo no mesmo lugar. Aqui é a entrada dos nossos craques, mesclando passado e futuro no mesmo espaço. Somos tradição e modernidade. O sonho de qualquer jogador é reforçar o maior campeão do Brasil. Uma academia de futebol integrada e completa. Um departamento médico que não só recupera, sobretudo evita lesões. Nomeado em homenagem ao eterno doutor Gustavo Malioca. Os melhores equipamentos do mercado estão em casa. Tecnologia de ponta para manter nosso time no auge, no topo. Quartos individualizados. E por falar em topo, a lembrança que a nossa casa é a mais moderna da América Latina. Área de lazer porque afinal também é necessário ter a mente aberta e leve. A sala de preleção é o lugar da palavra. Cabeça fria e coração quente. E tem o tempo de bater um papo com a torcida que canta e vibra no Palmeiras Cast, que fica no mesmo andar. Craques e personalidades dividem suas vidas nesta sala. Participe do Palmeiras Pay premiado e concorra a um tour na academia de futebol. Tá esperando o quê? Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos. Tá esperando o meu passado. Obrigado. Obrigada.